Completando três anos, nós queremos agradecer a Deus por esses três anos, agradecer aos nossos pastorais, você que trabalha, que nos ajuda, que serve a nossa paróquia e faz ela ser um lugar de Deus. E queremos agradecer a proteção de Nossa Senhora nesses três anos e pedir que ela continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos cobrindo com o seu manto sagrado. Também tenho uma alegria muito grande de participar desse momento da nossa paróquia, que Nossa Senhora Aparecida tem sido para mim um momento de muita graça, de muita alegria, com a presença também dos paróquianos e desejo que nós possamos caminhar bem com a proteção de Maria, abençoando nossos trabalhos, nossas vidas, nossas atividades. Que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando a nossa paróquia, a nossa vida, o Padre Uíris, cada agente pastoral que nos ajuda um tanto, as pessoas que trabalham conosco, que Nossa Senhora possa abençoar, cobrir de bênçãos cada um. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Amém.